Saudações, vamos iniciar a aula 3 da disciplina Sistema de Controle. Essa aula é dividida em duas partes relacionadas às duas seções principais do livro, ou seja, a seção 2 e a 3. A primeira seção é apenas introdutória. Então, nesta aula, vamos estudar modelagem matemática de sistemas mecânicos e elétricos. Então, uma das seções trata da modelagem matemática de sistemas mecânicos e a outra de sistemas elétricos. Vamos, por ora, estudar os sistemas mecânicos. Aqui está a bibliografia, como já anunciada em outras aulas. Então, vamos iniciar a modelagem matemática de sistemas mecânicos. Então, como exemplo, vamos aqui ao exemplo 3.1, o qual se pede, né? Obtenha as constantes de mola para os sistemas mostrados nas figuras abaixo. Então, aqui não são resistências elétricas. K1 e K2 são constantes elásticas das molas, aqui da mola 1 e aqui da mola 2. Nesse primeiro sistema aqui, as molas estão conectadas em paralelo. Então, é possível obter um sistema equivalente que possa substituir essas duas molas em paralelo por apenas uma mola equivalente, né? Uma constante equivalente. Aqui é aplicada a força e aqui o X indica a posição da mola, né? No sistema, nesse outro sistema da direita, temos agora duas molas conectadas em série e estão fixadas aqui, né? Está fixada aqui, nesse ponto fixo, né? Esse símbolo indica que é uma posição fixa, né? Em que a mola está encrustada ou fixada. Aqui no meio, indica das duas molas, indica a posição Y, onde fica a posição do meio da mola, né? Que se desloca à medida que a força é aplicada aqui na posição X. Então, também é possível obter uma mola equivalente que possa substituir essas duas molas em série. Então, agora, para realizar o cálculo, podemos partir do pressuposto, né? Que, na verdade, a posição X aqui do primeiro sistema multiplicado pela constante da mola resulta em uma força relacionada à primeira mola. Então, seria como a força 1 é igual a K1 vezes X e a força 2 é K2 vezes X. Como elas estão em paralelo, então, a força equivalente é apenas a soma, né? A soma das forças de cada mola, F1 mais F2. Então, a força equivalente é igual a K1 vezes X mais K2 vezes X. Então, pode gerar uma mola equivalente que é constante desta mola seja K equivalente vezes o mesmo deslocamento. Pois o deslocamento das duas molas é X, né? Então, colocando em evidência aqui o valor de X, né? A variável X, então, a gente consegue obter que o K equivalente é igual a K1 mais K2. Ou seja, a mola equivalente basta somar, né? As constantes de mola. Agora, para aqui o segundo conjunto de molas em série, temos que partir de um equacionamento óbvio, né? Do ponto de vista físico. Como as duas molas estão em série, então, a força F, né? Resultante, vai ser igual, vai surgir, vai ser igual, né? A força contrária ou restauradora da mola vai ser igual nas duas molas, né? Na primeira mola e na segunda mola. Então, podemos escrever a equação K1 vezes a posição Y, que é a parte do meio aqui, é igual à força F. E K2 vezes a diferença de posição, porque é apenas a diferença de posição aqui que vai, como se fosse a diferença de potencial, né? Que vai afetar a corrente elétrica. No caso aqui, vai afetar a força. Então, K2 vezes X menos Y é igual à força F. Então, assim fica evidente essas duas equações, né? Das duas molas quando estão em série. Por fim, podemos escrever a expressão de K2 aqui e substituir uma na outra, né? Podemos substituir, por exemplo, a posição Y, né? E vamos deixar tudo em função de X. E vamos substituir a posição Y aqui aqui dentro da outra equação aqui, na posição Y. Então, isolando Y, fica F sobre K1, né? Então, substituindo, fica aqui nessa posição F sobre K1. Ou seja, aqui fica F sobre K1. Aqui embaixo. E então fica K2, que é essa parte aqui. K2 vezes X, que já vem daqui, menos F sobre K1 é igual à força. Então, agora podemos reescrever essa expressão, né? Para calcular o K equivalente. O K equivalente dessa mola em série. Então, ao se multiplicar, K2 vezes X, menos K2 sobre K1, né? Vezes F, que é igual a F. Comparando com a equação original, né? De uma mola genérica, que é F, né? F é igual a K. Seria o K equivalente, né? K equivalente, vezes X. Aí, comparando as duas equações, notamos que o K equivalente, no caso, é igual a K1 vezes K2, dividido por K1 mais K2, ou, na forma de inverso, 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Então, essa é a expressão final. De qualquer forma, podemos notar que essa equação é semelhante à equação de capacitores em série, ou de resistores em paralelo, né? Então, a equação é a mesma. É simples para descobrir a constante mola equivalente. Aqui, outro exemplo, podemos calcular o coeficiente de atrito viscoso equivalente, ou B equivalente, né? Para cada um dos sistemas amortecidos, de amortecedores, né? Mostrados aqui abaixo. Então, temos dois amortecedores em paralelo no primeiro sistema, e aqui, dois amortecedores em série. A única equação aqui que é necessário saber é a equação diferencial relacionada à força do amortecedor, né? A força do amortecedor é uma força que aparece, a força que aparece é F, né? É igual agora a constante de amortecimento B vezes a derivada da posição. Se a posição for X, é a derivada de X, né? Se a posição for Y, é a derivada de Y. Aqui, como é uma diferença de posições, então, naturalmente, é X menos Y ou Y menos X. Como aqui o valor de Y pode ser maior que X, então, podemos colocar Y menos X. E aqui, quando está em paralelo, notamos que é apenas basta somar, né? A constante de atrito viscoso ou de amortecimento é, basta somar as constantes de cada amortecedor B1 mais B2. Quando estão em série, notamos que a fórmula é semelhante à constante equivalente das molas em série. Exemplo, outro exemplo, considere o sistema massa-mola e amortecedor. amortecedor, aqui, mostrando um carro sem massa, né? Aqui, o carro é considerado com massa nula. Então, neste caso, podemos aplicar essas equações que acabamos de ver, né? Equação da força do sistema massa-mola e amortecedor, como vimos também em outro capítulo. então, a equação da bola da força é Kx, né? Do amortecedor dependendo da posição, no caso aqui, a posição é Y, né? E pode ser Y menos U, por exemplo. A posição depende da entrada, né? A posição de entrada aqui é com esse bonequinho verde, né? que empurra o sistema. Então, a entrada é U. E a diferença de compressão da mola é a posição Y menos a entrada U. Se U for posição, a entrada poderia ser em força também, né? Se a entrada fosse em força, então, U teria a dimensão de newtons, né? Mas, se U for posição, então, se a entrada for dada em posição, então, temos que efetuar os cálculos usando U como sendo dimensão em metro, né? Então, a compressão da mola aqui seria Y menos U, né? Então, a força seria a constante K vezes, abre parênteses, Y menos U. Agora, a constante B aqui é B vezes a derivada da posição, ou seja, a velocidade. E a força que aparece que resiste ao movimento também, né? Imposto, usamos aí uma das equações de Newton, que é massa vezes aceleração, ou seja, aceleração é a derivada segundo da posição. Aí, temos um equacionamento que indica, né? Uma equação diferencial de segunda ordem que descreve esse sistema massa-mola-amortecedor. Então, qual objetivo? Obtenha, né? Os modelos matemáticos desse sistema, presumindo que o carro esteja parado para o tempo menor que zero e que o sistema de massa-mola-amortecedor do carro também esteja parado para o tempo menor que zero. Nesse sistema, a entrada U de T, ou U em função do tempo, é o deslocamento, ou seja, não é força, do carro e a entrada do sistema. Em T igual a zero, o carro se move em velocidade constante ou a derivada de U é igual à constante. O deslocamento Y de T da mola é a saída, ou seja, eu quero localizar onde que esse sistema se encontra à medida que o tempo passe, né? Ao resolver as equações diferenciais. o deslocamento é relativo ao chão, no caso. Aqui, então, para escrever a equação diferencial, temos que usar as leis fundamentais de mecânica, mecânica básica. Então, para a massa do carrinho, para essa massa, temos que usar a segunda lei de Newton, que diz que a massa vezes a derivada segunda da posição Y com relação ao tempo é a força que surge ao se acelerar essa massa, e ela é contrária ao movimento, ou à imposição do movimento. E a força de amortecimento depende da diferença de distância entre Y e U, que é a entrada da posição. Então, como é a diferença de posição, temos que saber a velocidade dessa diferença de posição. então, a constante de amortecimento vezes a velocidade diferencial, ou a diferença de posições, a derivada da posição Y menos a derivada da posição T. E a diferença de velocidade da posição Y e da posição U vezes a constante de amortecimento. É justamente a força de amortecimento que surge. e a força elástica é K vezes X, se a distância fosse dada em X, mas aqui é uma diferença de distância. Então, K vezes U menos Y menos U. Então, é a força que surge nesse sistema. Então, ao reescrever esse tema de equações, temos agora a seguinte equação diferencial, M vezes a derivada segunda da posição Y do móvel mais B vezes a derivada primeira ou a derivada primeira de B mais KY K vezes Y então, aqui são todas as unidades de K vezes Y de força. E aqui surge, então, a derivada segunda da entrada que é B vezes a derivada primeira na verdade da entrada U mais K vezes U. Então, agora temos uma equação que tem termos diferenciados ou com derivadas na entrada. Então, é aquela segunda modalidade para obter a equação de espaço de estados na forma matricial. Então, a função de transferência desse sistema ao se resolver a matriz ao se aplicar também ao transformar de Laplace Y de S dividido por U de S é BS mais K dividido por MS² mais BS mais K. Então, agora podemos obter o modelo de estados desse sistema. Então, o sistema foi reescrita aqui apenas para ilustrar. Então, vamos agora obter o modelo em espaço de estados. Então, este é um caso em que se deve representar o espaço de estados do sistema de equações diferenciais lineares de ordem n cuja função de entrada possui derivadas a entrada U. Então, como ela tem derivadas, a gente tem que, devemos relembrar da forma geral que deve se escrever o sistema. Então, o termo da maior derivada aqui na saída Y de N é derivada N de Y ou da saída tem que ficar sozinho. Então, devemos escrever nessa forma padrão e passar dividindo o M que multiplica o coeficiente desse termo por todos os outros elementos da equação em ambos os lados. Então, pegamos a equação e dividimos por M toda a equação. Então, fica na forma padrão aqui. Então, agora, depois de escrever na forma padrão, podemos comparar com a forma geral, com os coeficientes da forma padrão. Então, a derivada segunda ou Y dois pontos mais A1 vezes a derivada primeira mais A2 vezes Y igual a B0 vezes U dois pontos que é a derivada segunda mais B1 vezes U ponto mais B2U. Então, podemos comparar as duas equações e deduzir o quanto vale cada uma dessas constantes. Então, A1 vale B sobre M então, obtemos aqui A2 vale K sobre M e B0 vale B sobre M e B2 vale K sobre M. Então, aqui agora temos os elementos os valores das constantes que podemos usar para escrever o sistema na forma matricial em espaços de estados. Então, como vimos no outro capítulo anterior, então, como beta 0 é igual a B0 que é igual a 0 então, já temos aqui a primeira constante que beta 0 vale 0 beta 1 é igual a B1 menos A1 vezes beta 0 então, notamos que beta 1 é igual a B sobre M e beta 2 é igual a B2 menos A1 vezes beta 1 menos A2 vezes beta 2 então, obtemos o valor de beta 2 que é K sobre M menos entre parênteses B sobre M ao quadrado. Aqui, partimos também do pressuposto que X1 que é a variável de estado X1 que é a variável de estado X1 é Y menos beta 0 vezes U como beta 0 é 0 então, a saída de qualquer forma X1 da variável de estado X1 é igual a própria saída Y ficou mais simples porque o beta 0 é 0 X2 é igual a X1 ponto menos beta 1 vezes U agora X2 é igual a X1 ponto menos B sobre M U então temos agora podemos isolar nessa equação o X1 ponto para deixar a equação isolada aqui o termo de primeira ordem a derivada de primeira ordem X1 ponto então, fica X2 vem daqui vem daqui X2 Fica X2 X2 menos beta 1 vezes U que é os outros que são esses outros termos aqui esse termo aqui esses dois termos então em X2 podemos escrever também usando a forma padrão que X2 desse ponto é igual a menos menos A2 vezes X1 menos A1 vezes X2 mais beta 2 vezes U que ao se substituir as constantes obtemos essa expressão agora podemos escrever na forma matricial né depois de termos essas duas equações essas duas equações é de em espaço de estado com a derivada né de primeira ordem então a equação de saída se torna Y igual a X1 Y igual a X1 e o modelo em espaço de estado pode ser escrito dessa forma aqui então X1 ponto X2 ponto pode ser escrito dessa forma então aqui é a matriz né matriz A aqui a matriz B a matriz C é essa aqui e a matriz D né é igual a zero se eu não me engano certo basta comparar lá com o modelo que vimos no outro capítulo né então muito simples agora temos aqui um outro exemplo que pede para que obtenhamos né a função de transferência desse sistema aqui é X1 com duas entradas né agora temos duas entradas aqui é X1 S sobre o S o S é U de F é e X2 dividido por o S então aqui na verdade X1 na verdade temos duas saídas no caso as saídas são X e as entradas são U a entrada é U né só temos uma entrada do sistema então aqui X indica posição então esses X1 e X2 são na verdade saídas né então não podemos confundir essas variáveis X aqui como variáveis de estado são apenas posições por enquanto né então temos dois carrinhos com massa 1 e massa 2 um amortecedor que liga né os dois carrinhos e duas três molas né uma aqui outra que liga os dois carrinhos e uma mola aqui na extremidade direita então podemos equacionar o sistema dessa forma então primeiro aqui temos as equações então a equação aqui que envolve o primeiro carrinho de massa 1 uma aceleração do primeiro carrinho aqui então é M1 vezes a derivada segunda posição X1 que deve ser igual a essa força né essa força deve ser igual a a força K1 a força restauradora né K1 vezes X1 dessa primeira mola menos a diferença de posição entre os dois carrinhos então temos X2 menos X1 que vai comprimir ou tracionar né ou esticar a mola então a força que surge é menos K2 vezes X1 menos X2 X1 menos X2 e o valor do amortecimento entre os dois carrinhos é menos B que é a constante de amortecimento aqui né de atrito viscoso vezes X1 menos X2 ponto né X1 ponto vezes X2 ponto mais U no caso que é uma força não é uma posição é uma força aplicada agora por quê? porque está na dimensão de força então U aqui está na dimensão força por isso está somando se fosse posição não poderia somar porque massa vezes a derivada segunda é força então temos que saber em qual dimensão destacar uma das variáveis se é dimensão de força ou de posição a entrada pode ser dada em metros ou em newtons ou alguma outra unidade que se queira até aceleração por exemplo a entrada impor uma entrada com aceleração que se deseja uma função de aceleração então agora para aqui para o segundo carrinho temos agora a massa 2 vezes a derivada segunda da posição 2 x2 porque a força de aceleração do segundo carrinho depende apenas da aceleração da sua posição x2 então menos k 3 vezes x2 a força que surge nessa terceira mola agora a força contrária com sinal contrário que surge que é aplicado aqui ao carrinho 2 é menos k 2 vezes x2 menos x1 a força então agora é x2 menos x1 a força contrária é menos b vezes a derivada primeira x2 ponto menos x1 ponto que é a diferença de distância entre x2 e x1 é a força do amortecimento então agora temos duas equações uma para cada carrinho que indica a posição de cada carrinho x1 e x2 então agora temos as duas equações conforme já vimos aqui estão as duas equações e podemos agora calcular a transformada de Laplace dessas duas equações então calculando transformada de Laplace nas duas equações a transformada Laplace de x1 x1 dois pontos é x ao quadrado e x1 ponto é x é s então fica m1 vezes aqui fica m1 vezes vezes s ao quadrado aqui fica b vezes s e assim por diante a transformada Laplace então podemos colocar em evidência a variável x1 de s porque a transformada Laplace é m1 vezes s ao quadrado vezes x1 de s então em todos os termos aqui de x surgem o x1 de s então podem ser colocados em evidência e do lado direito a mesma coisa só que agora para a variável x2 e para a entrada u que vai se tornar u de s então colocando em evidência surge um sistema de equações quando estiver todos no domínio s a primeira equação essa primeira equação e a segunda equação a segunda equação fica dessa forma no domínio s ao se fazer a transformada de Laplace agora basta resolver esse sistema de equações no domínio em x1 e x2 basta resolver resolver o sistema de equações então ao se resolver o sistema de equações podemos agora obter as duas equações em função da entrada u de s então as duas posições do primeiro carrinho e do segundo carrinho no domínio da frequência então x1 de s dividido por u de s aqui é a solução para o primeiro carrinho para a primeira equação então temos aqui um sistema uma expressão no domínio s ou uma função de transferência relacionando a posição do primeiro carrinho com relação ao valor da entrada u de s e para o segundo carrinho também então temos agora a posição do segundo carrinho também através de uma expressão de uma função de transferência no domínio da frequência então exemplo 3.5 agora um sistema mais complexo um pouco um pêndulo invertido montado em um carro motorizado é mostrado na figura 3.5A este é um modelo de controle de posição de um foguete na fase de lançamento o objetivo do problema de controle de posição é manter o foguete em uma posição vertical o pêndulo invertido é instável pois pode cair a qualquer instante para qualquer direção a menos que uma força adequada de controle seja aplicada a ele então tem que ter um controle porque manter alguma coisa invertida um pêndulo invertido é uma situação de instabilidade então a força de controle u a força de controle u aqui a força de controle u é aplicada ao carro então para controlar o pêndulo aplica-se uma força a este carrinho a força pode ser para a direita ou para a esquerda claro que ela pode ter valores negativos e positivos de forma que aqui no caso u é uma entrada de força e não entrada de posição então pode-se aplicar essa força de forma a controlar a posição do pêndulo aqui a posição do pêndulo aqui né considere que o centro de gravidade da arte do pêndulo esteja situado no centro geométrico aqui no meio do pêndulo obtenha um modelo matemático para esse sistema então vamos lá então aqui vamos observar o seguinte então o primeiro ponto o centro de gravidade da arte como sendo x g e y g então o centro então essa posição é a metade do comprimento do pêndulo né então aqui foi considerado que a metade do pêndulo é esse l em minúsculo a metade para cima metade para baixo é l então xg que é a posição do centro do pêndulo a projeção dele né o valor xg a partir da origem é a posição x do pêndulo a partir da origem aqui do gráfico x mais a projeção no eixo x que a projeção no eixo x l vezes o seno de teta porque o ângulo aqui é o ângulo de cima né e não o ângulo de baixo se fosse esse ângulo de baixo seria cosseno de teta mas como o ângulo de abertura aqui considerado é a partir da vertical então fica x vezes l que é o comprimento até a metade do pêndulo né e não l grande seria l 2l pequenos né vezes o seno do ângulo teta e já a posição y altura aqui é a projeção agora desse comprimento l vezes o cosseno de teta porque o ângulo é esse interno vertical e não o horizontal o movimento rotacional da haste do pêndulo em torno de seu centro de gravidade é dado pela equação de aceleração né de aceleração de movimento de rotação né assim como tem a força de newton né a equação de newton que é massa vezes aceleração temos aqui o é outra informação agora é i vezes a derivada segunda do ângulo né então seria é esse i indica o momento de inércia agora né do bastão então o momento de inércia do bastão né vezes a derivada segunda que é a aceleração angular em vez de ser a aceleração linear então é a aceleração angular então a derivada segunda da posição angular é a aceleração angular que é igual f de x f de x né o índice x que é a força decomposta na direção x vezes l vezes o seno de teta menos a diferença de força né f é o os componentes da força f de y vezes l vezes o cosseno do ângulo teta aqui o ângulo teta é o movimento horizontal do centro de gravidade da haste do pêndulo é dado por agora o movimento horizontal aqui depende da massa do pêndulo né porque se ele movimentar para a direita ou para a esquerda vai existir uma aceleração do conjunto então é uma decomposição de dois movimentos né um movimento de rotação e um movimento de translação do pêndulo então o movimento de translação do pêndulo é a equação normal né é a gente usa de newton né que é a derivada segunda né mais vezes a derivada segunda da posição x como a posição x que vai surgir uma força x né como a posição x é x mais lvc de teta que veio daqui que é o xg é o xg veio daqui então é essa é a derivada segunda da posição né temos que derivar do fazer a derivada da segunda da posição x assim temos mais essa equação né então o movimento vertical do centro de gravidade da haste do pêndulo é dado por agora o movimento vertical né é a massa agora a massa vezes a derivada segunda também da posição vertical y que é l vezes o cosseno de teta é igual agora a força vertical que tem a decomposta que é o fy que surge menos a massa vezes a gravidade que é a força gravitacional sobre a massa do pêndulo né o movimento horizontal do carro é descrito por o movimento horizontal o carro também tem massa então ele também vai ter uma vai surgir uma força sobre ele então massa é a derivada segunda posição x do carrinho que é igual a entrada u menos f de x a entrada u é em newton por isso que é possível fazer a álgebra com a força decomposta x para manter o pêndulo invertido na posição vertical pode-se admitir que para senos de ângulos de um ângulo teta pequenos para teta tendendo a zero é igual a zero e o cosseno de um ângulo teta para o ângulo tendendo a zero é igual a 1 e teta vezes a derivada do ângulo teta ao quadrado é igual a zero então partindo desse pressuposto é como se estivéssemos linearizando essas equações diferenciais e tornando mais simples de resolver então as equações podem ser linearizadas como se seguem então o momento de inércia aqui vezes a derivada segunda do ângulo de rotação é igual a força y vezes L vezes o seno de teta menos fx vezes L vezes o cosseno de teta então pode ser simplificada de acordo com aquelas considerações que a gente fez então o seno de teta aqui foi substituído por teta porque para pequenas oscilações de ângulo pequenas variações de ângulo e o cosseno de teta foi transformado em 1 que é o cosseno do ângulo zero é praticamente 1 cosseno de zero é 1 aqui também para a derivada para essa expressão também podemos aplicar as mesmas considerações aqui colocando na forma de ponto ao invés de escrever nessa forma de derivada dessa forma a representação colocamos x2 ponto então fica massa vezes x2 ponto mais m que está aqui vezes l que está aqui vezes o seno de teta só que o seno de teta foi substituído pelo teta aqui a derivada segunda então a derivada segunda ou teta dois pontos que é igual fx para essa terceira equação aqui é similar entretanto agora a derivada m vezes a derivada segunda de l cosseno de teta como cosseno de teta como vimos tende a 1 então fica a derivada de uma constante que é 1 vezes l que dá 0 então fica 0 igual fy menos m vezes g e aqui na quarta equação fica a massa do carrinho vezes a derivada segunda aqui na na forma de dois pontos então x dois pontos é igual a u menos fx então agora temos um conjunto de equações que descreve com equações diferenciais toda a movimentação toda a posição e forças que interagem no sistema do carrinho e de um pêndulo invertido que deve ser equilibrado então fazendo aquelas substituições fazendo algumas substituições aqui agora podemos substituir o fx aqui nessa terceira equação para obter uma equação mais simples ou uma equação menor vamos conferir então substituindo então temos fazendo essas substituições devidas então fica m m maiúsculo que é a massa do carrinho e m minúsculo é a massa do pêndulo então m maiúsculo vezes a derivada segunda mais passa para o outro lado da equação fica u menos u menos m derivada segunda de x m dois pontos mais ml teta dois pontos então pode-se eliminar aqui os parênteses então temos temos agora uma equação que podemos agrupar os termos de segunda ordem então fica a massa do carrinho mais a massa do pêndulo vezes a derivada segunda ou x dois pontos mais m vezes l vezes teta dois pontos é igual a u então ao final temos uma equação de duas variáveis com duas variáveis x e teta x indica a posição do carrinho e teta indica a rotação do pêndulo e u a entrada a força de entrada para fazer o equilíbrio ou tentar equilibrar o pêndulo invertido agora fazendo outra substituição outra substituição agora podemos substituir aqui a segunda equação na primeira e a terceira equação na primeira também que vamos obter fazendo a primeira substituição então podemos escrever outra equação diferencial aí criamos uma equação diferencial com as duas variáveis como tem duas variáveis teta e x então só uma variável não seria possível resolver então agora substituindo aqui fica vamos 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 substituir o fx fx nessa primeira da segunda na primeira e o fy aqui da terceira na primeira então ao final a hora que ao se fazer essa substituição obtemos um sistema somente com as variáveis que interessam sem fx e fy que são variáveis decompostas da força então ao final ao se fazer a álgebra obtemos aqui entre parênteses ao momento de inércia mais a massa vezes L ao quadrado vezes teta dois pontos que é a derivada segunda do ângulo mais ml m vezes L vezes a derivada segunda da posição que é igual a massa vezes a gravidade vezes L vezes teta então ao se juntar essas duas equações e resolvê-las simultaneamente é possível definir localizar a posição x do carrinho e também o ângulo de rotação do pêndulo então essas equações constituem um modelo matemático do sistema as duas equações que vimos então esse modelo aqui agora é simples de simular o sistema de controle associado então outro exemplo aqui é considere o sistema de pêndula invertido mostrado agora na figura a figura 3.6 como como esse sistema a massa está concentrada no topo da arte o centro de gravidade é o centro da bola do pêndulo então agora o pêndulo não tem massa distribuída o pêndulo nesse caso está com a massa toda concentrada no topo no topo da arte então altera as equações vão ser diferentes então é mais interessante ou é interessante também ou é um caso ideal talvez com massa concentrada no topo então as equações são similares e agora a diferença é que agora o comprimento L aqui abrange todo desde o carrinho até o topo até a bolinha até até a bolinha onde está concentrada a massa e não apenas até o meio do centro de massa como era no exercício anterior então a posição dessa massa é a projeção aqui a posição com relação ao eixo X é X mais L vezes o seno de teta temos que acrescentar esse valor e com relação a posição Y é L cosseno de teta para se localizar então neste caso o momento de inércia do pêndulo sobre seu centro de gravidade é pequeno e vamos considerar como sendo zero então o momento de inércia do pêndulo é pequeno de rotação neste caso o momento de inércia de rotação é praticamente zero então o modelo matemático para esse sistema passa a ser M mais M mais M minúsculo vezes a derivada segunda X dois pontos mais ML vezes teta dois pontos é igual a U e no caso aqui era do sistema anterior e no caso desse novo sistema como I é igual a zero esse I maiúsculo então ficou zero aqui ficou mais simples então o sistema ficou mais fácil de resolver mas é praticamente o mesmo não vai ter muita diferença a diferença teria que se obter o momento de inércia do sistema aqui o I o resto é tudo igual tudo igual aqui na equação diferencial no sistema de equação então simplificar equações as equações podemos simplificar as equações substituindo a equação 2 na equação 1 para a variável x 2 ponto então podemos escrever uma única equação diferencial apenas para o ângulo né então ao fazer essa substituição do x 2 ponto e simplificando aqui né podemos na segunda equação isolar o x 2 ponto x 2 ponto então vamos obter uma equação aqui simplificada que é em mão que é a massa do carrinho vezes L vezes teta 2 ponto é igual em conjunto M mais M vezes G vezes teta menos U então ficou agora em apenas uma equação o sistema mas entretanto vamos cobrir apenas a posição angular né o ângulo do pêndulo e não a posição x né do conjunto resolvendo apenas teta agora substituindo o contrário agora substituir 2 em 1 para a variável teta agora podemos obter agora a equação é a equação de x mas entretanto agora nesse caso não é uma variável pura né a variável M a equação MX dois pontos é igual a U menos MG teta ou seja essa segunda equação ela não é uma variável somente em função de x né ela vai depender da posição teta do sistema então obtém a função de transferência para a planta como agora temos a equação né podemos agora obter a função de transferência fazendo o que fazendo a transformada de Laplace das duas equações né das duas equações aqui então é teta s sobre menos o s fica 1 sobre ml vezes s ao quadrado menos emão mais eminho vezes g que que no ao final das contas podemos resolver essa equação do segundo grau em s para se cobrir né os polos da planta né a gente chama de polos que são os zeros da função aqui do denominador então ao resolver então ao resolver essa equação aqui temos dois polos duas variáveis s então fica s mais a raiz quadrada disso aqui e s menos então é a solução dessa equação aqui simples porque essa equação não tem o termo de primeira ordem né só tem o s ao quadrado não tem o s então é uma solução básica o sistema de pêndulo invertido tem um polo no semieixo negativo do eixo real e o outro no semieixo positivo do eixo real ou seja tá lá de cima e um lá de baixo não tá nem da direita nem da esquerda né do do plano s ou seja a planta é instável em malha aberta então ele pode perder o equilíbrio né facilmente a não ser que tenha um controlador pra mantê-lo né na vertical então defina as variáveis de estado então aqui vamos agora escrever na forma de variáveis de estado então defina as variáveis de estado então x1 x2 x3 x4 são as variáveis de estado x1 podemos definir como sendo teta x2 como sendo teta ponto x3 é igual a x e x4 é igual a x ponto então agora temos um sistema com duas saídas né e as saídas podemos considerar y1 é igual a teta y2 é igual a x então que são iguais né as variáveis de estado x1 e x3 no caso aqui x1 e x3 aqui podemos ver x3 é o x e x1 é teta então y1 y2 é o nome das saídas né porque não temos saída 1, 2, 3 e 4 e x são variáveis de estado então a partir da definição das variáveis de estado pelas equações podemos fazer as devidas substituições né x1 ponto é igual a x2 ao se derivar a primeira equação x1 ponto é igual a x2 porque x2 é igual a teta ponto então é óbvio né que x1 ponto é igual a x2 x2 ponto é essa expressão obtida aqui a partir da primeira equação m mais n minúsculo dividido por ml vezes g vezes x1 porque o x1 é igual ao teta daqui e aqui é o fator que multiplica a entrada u x3 ponto é igual a x4 e x4 ponto é igual a outra expressão aqui que vem da segunda equação ao se isolar um x4 ponto então agora temos um sistema de equações com duas saídas com duas saídas e uma entrada então agora escrevendo o sistema em termos das equações vetoriais vetoriais matriciais temos então aqui um vetor de variáveis de estado aqui aqui a matriz a que multiplica as variáveis de estado x1, x2, x3 e x4 e aqui a entrada u aqui o vetor de entrada u e aqui agora y1 e y2 as saídas e multiplica-se aqui um vetor 2 por 4 que é a matriz c na verdade não é um vetor a matriz c vezes as variáveis de estado para obter as saídas y1 e y2 nessa forma fica fácil de simular em qualquer programa que suporta a notação em espaços de estado é isso aí então esse é o fim da primeira parte que é a modelagem matemática de sistemas mecânicos agora a próxima aula é a modelagem de sistemas matemática de sistemas elétricos s better trat o o o o o ou o o Obrigado.